Jacarepaguá, Rio de Janeiro, o sítio do pica-pau amarelo da TV fica no meio de uma enorme área verde dentro do Projac, a cidade cenográfica da Rede Globo. Uma casa grande com a cozinha da tia Anastácia e fogão a lenha, o galinheiro do tio Barnabé, o lago com patinhos, o celeiro, um lugar com cheiro de natureza onde o mundo de Monteiro Lobato ganha vida. E onde é possível, entre uma cena e outra, conhecer um pouco mais dos atores do elenco. Cândido Dan interpreta o Visconde de Sabugosa. Ele hoje vive as histórias que ouvia quando era criança. O primeiro contato que eu tive com literatura foi através desses livros do Monteiro Lobato relativos ao sítio do pica-pau amarelo, que a minha mãe lia para mim antes de eu dormir. Então é uma coisa incrível, parece que é um sentido que a vida vai tendo. No novo sítio do pica-pau amarelo, a tecnologia é aliada da imaginação. Os recursos tornam ainda mais interessante o universo paralelo criado por Monteiro Lobato. Por trás da riqueza das expressões de personagens como a cuca, o conselheiro, o rabicó e o quindim, está a magia da eletrônica. Cada parte da cabeça é movimentada por controle remoto. Uma sobrancelha que levanta, a boca que abre e fecha, os olhos que piscam. É o mesmo sistema usado em aeromodelismo. Eu controlo a boca e ele controla os olhos e as sobrancelhas. Eu sou uma perversa! Outro recurso muito usado é o chroma key. No lugar do cenário, existe um enorme fundo azul ou verde. Depois da gravação, o pessoal da arte se encarrega de transportar os personagens para um cenário virtual. O computador ajuda você a misturar essas imagens. A imagem ao vivo com o desenho animado. O mundo da fantasia foi inspirado em um lugar que existe de verdade. A chácara do Visconde, em Taubaté, onde Monteiro Lobato passou boa parte da infância. A chácara do Visconde, em Taubaté, onde Monteiro Lobato passou boa parte da infância. A chácara do Visconde, em Taubaté, onde Monteiro Lobato passou boa parte da infância.